Música Fala galera, muito boa noite, agora já são quase 5 horas da tarde, eu estou aqui em Nova Santa Rita Eu mais o Costeleixo, o famoso Fuscão, e eu estou esperando o Carlos que está saindo lá do cliente, ele está lá dentro Aí ele já está vindo aqui para nós fazer a troca de caminhões, né? Daí ele vai ficar aqui com o Fuscão, esperar a liberação, eu pego o Pink Show vazio e acelero para a empresa Para carregar os nossos pilotos aí e acelerar para a Nova Brest Tem uns outros legais aqui, vem Pink Show, vem com a mamãe, vem que a mamãe está com saudade Pode desfazer os mistelinhos Ai meu Deus do céu, que coisa mais linda Olha aqui pessoal, estou aqui com o pessoal da Grau, olha que motora bonita gente, um sonho azul na cara Os motores da Grau estamos aqui jogando uma prosa fora da frente do Costelinha Esperando o Pink Show chegar para nós trocar os conjuntos aí galera e acelerar aí Aí galera ó, fotinha com a Sheila Ó lá o Carlos gente Vou apanhar do maridão Ah, ele botou o bonezinho rosa Ah meu Deus do céu Olha gente, esse é o meu mundo Olha ó, que coisa mais fofa Olha que lindo Todo limpinho, essa hora que choveu o Carlos pegou parado Aí ficou, ficou chique e bacanizado Vamos ver como é aqui o Carlos Carlos sobreviveu Tudo bem? Foi tudo certo? Tudo certo Aí sim É, bota pra frente, ele só ajuda Vou botar as bugigangas ali Tudo bom? Tudo bem? Oi pessoal, tudo bem? Estamos gravando aqui também o Pink Show Depois vocês veem lá no YouTube Sheila Belaveira Oficial no YouTube, tá bom? Vai deixar a foto, tá tudo muito justo misturado hein galera Ela aqui pro... Ai que chonho Ela aqui pro bebê dela aqui ó Espera aí o Rai Vamos aí trocar as roupas galera Olha aí gente ó O pessoal levando a mudança minha Isso que é fã, isso que é bom ter feito né Ainda bem que não sujou cara Ainda bem que não sujou Olha o Carlos também tá dando as cobertinhas Olha o Carlos, olha o Carlos Olha lá só o que o Carlos tem ó Olha lá, é só aquilo ali Mas homem é assim né Homem uma camisetinha, uma calça, tá tudo certo Olha aí, saudade do Pink Show Já aproveitando pessoal Deixar um beijo, olha o tamanho do meu Rio Grande aí Pro pessoal da Grau que tava ali Pense num pessoal bacana Da Plymor aqui também né Que aqui ó, na minha esquerda é a Plymor O Pink Show descarregou Na frente da... Na frente da Plymor né O Plymor também tem um... Eu não sei se é a matriz deles, acho que é a matriz deles Que é lá em Farroupilha, lá na... A perto do posto aqui, a gente abastece lá Ai que saudade, que maldade tava Oh meu Deus Se tem vida melhor não presta E eu não quero galera Eu não quero Esse é o meu mundo cara Nossa, meu Deus Ó, arrepia a pele, arrepia Marcar no caminhão Nossa... Se sente... É um sonho né É um sonho que você realiza todos os dias né Então a gente... É emocionante ó Digo pra vocês Digo pra vocês de coração assim que... Se eu sair do caminhão Acabou Eu Dentro de mim Morri, entendeu? Hoje graças a Deus É... Eu já não preciso mais Trabalhar tanto com o meu trabalho, sabe? Só que eu sempre digo assim que O trabalho dignifica o homem né E fazer aquilo que a gente ama não tem preço Não tem preço Nossa, a gente não pensa cumprimentar o povo Coisas mais gostosas Saiu uma toqueira aqui do lado Vou alinhar mais pra cá Pra não poder enxergar A gente ficar sem visão com a caneta é complicado né Eu dobrei mais pra cá pra tirar a traseira da bicha velha da rua Do asfalto ali E tá um fluxo muito intenso, sabe? Pessoal Eu não saberia hoje fazer outra coisa Emociona Olha o diesel na veia Eu não venho de uma família de motoristas Mas sim, o diesel corre nas minhas veias Com amor que eu tenho pela profissão É muito maior do que muito motorista Que se criou, sabe gente Que se criou dentro de caminhão, sabe? Não tem explicação Não foi fácil fazer o cruzamento aqui pessoal Nova Santa Rita ficando pra trás Agora é 5 e 14 da tarde Sentindo o fruto nas mãos aqui Muito amor envolvido A gente cansa A gente precisa uns dias pra descansar Mas descansou o corpo, a alma grita A alma grita pelo que você é Que eu sou isso aqui Entendeu? Eu sou o motorista de caminhão E esse é o meu orgulho Porque não foi fácil galera Chegar até aqui Não foi fácil Desde as habilitações A dificuldade pra tirá-las Não é fácil né E pra mulher as coisas são São mais difíceis né pessoal A gente sabe que pra mulher As coisas são bem mais difíceis Aqui gente é Nova Santa Rita Aqui no Rio Grande tá bom? Nova Santa Rita É, a gente vai passar um posto aqui na frente Um posto que eu recomendo pra vocês aí ó Ele é um posto da Rede 5 Bandeira Ipiranga Tá bom? Aqui ó É o retorno que a gente sempre faz É Aqui ó Esse retorninho aqui É o que eu sempre faço Meu cliente é logo aqui na frente à esquerda A famosa Hater Log Ali na Hater tem um monte de De cliente Onde a gente Onde a gente abastece Onde a gente vem sempre descarregar E daí saindo daqui Parada obrigatória aqui ó No posto assim aqui A Rodorrede né O posto da bandeira Ipiranga aí Convenência boa Pátio tudo sabe Muito massa aqui Eu sempre paro aqui Eu fiz um lanche tá do outro lado antes Pra ganhar tempo né Então agora vamos passar batido aqui Se não eu chego Fico prozeando com o povo Aí vai dar um treco no Thiago Belaveiro lá Né? Vai dar um treco Porque nós temos que carregar essas motos Hoje galera E é já Aqui é a pipoca Eu tô lá em cima E já gravo nossas motokas pra vocês lá Tá bom? Embarcando ali Montando nosso acampamento Pra vocês acompanhar aí Nossa Início de jornada né Em busca do Segunda etapa do campeonato brasileiro ali Do Endurofei Que vai ser lá no Nova Brest Aqui no Rio Grande galera E ainda temos que chegar lá né Hoje aí Montar nosso acampamento Não sei como é que é lá Se Se vai tá tranquilo Porque choveu bastante Porque Informe o lugar Eles preparam né Pra fazer os eventos aí A tola Meu Complicado Aquele dia A gente teve que puxar A carreta da IMS lá É Onde ele estacionou Lá no Itapema Ele atolou Aí foda né Tá bom Amores Da minha vida Amo vocês Gratidão eterna Tamo junto E misturado Cada vídeo que eu faço aqui Com Muito carinho Pra vocês Tá bom O meu amor O meu carinho O meu respeito Por vocês Satisfação imensa A cada abraço recebido A cada palavra trocada Com Um seguidor Com um amigo Porque fã Essa é uma palavra Que vocês jamais ouvirão Da minha boca Os meus fãs Eu nunca direi essa palavra Porque eu acho Muita falta de humildade Sabe Então eu digo Meus seguidores Os meus amigos Entendeu E aqui A gente é todo mundo igual Pessoal A gente é todo mundo igual E um faz o outro Um protege o outro Um cuida do outro E com certeza Ninguém é grande Sozinho Todo mundo Precisa de ajuda Todo mundo Precisa de alguém Então Humildade sempre Agradecimento sempre Gratidão eterna Aqui no coração Atramadinha Um beijo Um beijo meus amor Deus abençoe a todos nós Bora que bora ali Cumprir o nosso papel Vamos lá em mais um evento Segunda-feira Vamos botar esse caminhão Para derreter Nas pistas Vamos jogar uma frutinha Para cima E vamos acelerar Em busca do São Paulo Galera Que aí Eu curto e acho Mas Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo